Um som sonoro e me soa E eu sou o que a Bíblia diz que eu sou E eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Vivo pro teu amor, Cristo me liga e eu tô Posso dizer só mais que vencedor E eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Vivo pro teu amor, Cristo me liga e eu tô Posso dizer só mais que vencedor A luz da verdade foi se arredondar Hoje eu fui o mundo meu reivindicar A tarde do amanhã é a luz do meu tal Jesus Cristo Senhor Tô pela graça divina, misericórdia de Deus Que me tirou do abismo e o perdão concedeu Tu me fizeste pequeno pra que eu pudesse entender Hoje eu vejo a grandeza da sua presença em mim Pois fui lavado remido no sangue de carmesim A palavra liberta, te cura e faz enxergar Eu vi na Bíblia o Senhor depois de ressuscitar Pregando a paz, o amor e o arrependimento Receba a vida filho meu, saia do sofrimento Operando o milagre, doutor que te traz a cura Sai de réu os demônios e te faz nova criatura Ele é a base de tudo, a fonte de águas vivas Se tem sede, tombeba, que alimento é a Bíblia Testemunho corrido, mas obtive a vitória Louvado seja o Senhor, por tua misericórdia Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Vivo pro teu amor, três tu me libertou Posso dizer, sou mais que vencedor Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Vivo pro teu amor, três tu me libertou Posso dizer, sou mais que vencedor A luz da verdade pode se arredoar Hoje eu fiz o mundo, eu vou entregar A tarde do amanhã é a fonte de resultado Jesus Cristo Senhor Em oito rimas louva a Deus e conta o meu milagre Há pouco tempo tava eu nadando no pecado Iniquidade, vício cego, prostituição Mas uma alma perde o brilho na escuridão Uma noite sombria de trevas e sofrimento Saí da morte pra vida pra minha grande conquista Quem se entrega ao inteiro nem que seja pela dor Deus abomina o pecado mas ama o pecador Muito obrigado Senhor por me fazer confiar Por ter guardado minha vida por isso eu vou te louvar Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Vivo pro teu amor, três tu me libertou Posso dizer, sou mais que vencedor Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Vivo pro teu amor, três tu me libertou Posso dizer, sou mais que vencedor A luz da verdade pode se arregoar Pois o fim do mundo veio entregar A dádiva maior e apontem o medo Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho o Senhor O seu sonoro em me soa